Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre por aqui trazendo novidades, curiosidades e notícias do dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as notícias que aconteceram no dia de ontem, tem bastante informação, tem notícia do Mascarenhas que está retornando do futebol de Portugal, tem notícia da Libertadores em relação aos potes, em relação ao que pode estar acontecendo no sorteio do dia 9, tem muita atualização sobre contratações, tem também uma atualização importante sobre o garoto Calegari, já tem clube querendo levar o garoto, então a gente vai estar aqui para atualizar vocês sobre todas essas notícias. Conto muito com a participação de vocês, curtindo, comentando, compartilhando o nosso canal para que ele chegue cada vez um número maior de pessoas, para sempre que possível a gente está aqui trazendo essa informação para o torcedor. Então não se esquece, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as nossas notificações e segue lá no Instagram, Quintal Tricolor. Então vamos começar falando da Copa Libertadores, saíram os potes para sorteio da competição, para saber quem enfrenta quem. E o Fluminense caiu no pote 3. No pote 1, nós temos alguns times aqui do nosso país, como Palmeiras, São Paulo e Aceita da Gávea. No pote 2, nós temos Atlético Mineiro e Internacional. No pote 3, o único clube brasileiro é o Flusão. E no pote 4, a gente pode ter Grêmio e Santos, caso eles avancem da pré-Libertadores, o que eu acho bem possível. No regulamento da Libertadores, não permite que times do mesmo país caiam no mesmo grupo, na fase de grupos da Libertadores, obviamente. Então a gente não poderia ver um confronto dentro da fase de grupos entre Fluminense e Aceita, por exemplo. Fluminense e São Paulo, Fluminense e Internacional no mesmo grupo. Não pode acontecer. A única exceção para times do mesmo país se cruzarem na fase de grupos é quando eles vêm da pré-Libertadores. Então a gente pode ter, por exemplo, Fluminense e Santos, caso Santos avance, Fluminense e Grêmio. Ou então Grêmio e São Paulo no mesmo grupo, Santos e Palmeiras. Então, só deixando bem claro aqui para vocês, que a única possibilidade de times do mesmo país se enfrentarem dentro da fase de grupo é dessa forma. Algum time vindo da pré-Libertadores, aí ele tem essa possibilidade. Então, dito isso, Fluminense aguarda ainda o sorteio do dia 9, para a gente poder estar falando um pouco mais do que a gente vê dentro desse grupo, porque o Fluminense pode estar caindo, para a gente destrinchar os elencos dos times adversários e trazer aqui para vocês tudo de informação que vocês precisam saber. Agora a gente vai atualizar vocês sobre o mercado tricolor, o que o Fluminense tem aí no mercado de notícias do dia de ontem para o dia de hoje. Vamos começar falando de mascarenhas, lateral esquerdo, está retornando do futebol português. O Vitória de Guimarães sinalizou que quer devolver o garoto antes do término do empréstimo, porque mais uma vez sofreu com muitas lesões durante o período que ele foi emprestado ao Vitória de Guimarães. Não conseguiu desempenhar o seu futebol por conta de todo esse problema que ele tem de lesão. É um cara que todo torcedor tricolor tinha muita esperança. Quando ele atuou com a camisa tricolor, ele chegou a fazer dois gols e mesmo jogando poucas partidas para um lateral fazer dois gols. É um número até interessante com o número de partidas que ele atuou com a nossa camisa na equipe principal. E a gente tinha muita esperança no jogador. Porém, essas coisas acontecem. Tem jogador que realmente não culpo nem o próprio jogador, porque isso aí pode acontecer com todo mundo e ninguém escolhe com quem vai acontecer. A gente nunca quer que isso aconteça. O jogador tem um histórico de lesão muito sério, muito grave e é difícil a gente prever se ele retorna e joga com a nossa camisa. A gente espera que ele tenha uma ótima recuperação e que volte a atuar com a nossa camisa, porque o torcedor precisa muito desse lateral esquerdo, que é uma coisa que preocupa a gente. E nada melhor do que um cara que é formado no nosso clube, assumindo essa vaga e não trazendo nenhum custo adicional ao fusão. Até porque, para ser melhor que Egílio e Danilo Barcelos, é só o cara entrar em campo e fazer o mínimo. Ele não precisa fazer nada de extraordinário. Se ele fizer o mínimo ali na lateral esquerda, o torcedor tricolor já está muito feliz. Porém, a gente sabe do histórico clínico do atleta e a gente aguarda para saber também se o Fluminense tem a intenção de usá-lo. E outro jogador do nosso elenco, que dessa vez pode estar saindo, é o garoto Caligari. O Fluminense espera, o Fluminense aguarda uma proposta da Fiorentina da Itália. A Fiorentina tudo indica que já tem o aval da diretoria tricolor para procurar o atleta e a diretoria para fazer essa proposta. E o Fluminense aguarda até o meio do ano, que é quando abre a janela de transferência europeia, para poder saber se realmente eles vão sinalizar com alguma oferta que agrade tanto o atleta quanto a diretoria tricolor. Então nós vamos estar aguardando qualquer informação referente a Caligari, porque a gente sabe do potencial do garoto e a gente não quer ver uma venda de uma joia como essa novamente saindo por preço de banana. Diretoria, vamos abrir o olho, vamos vender no valor justo, no valor que o garoto merece, no valor que o Fluminense merece por tudo que fez na carreira do jogador até agora e por tudo que o Fluminense ofereceu e disponibilizou para ele para que ele tomasse esse destaque que hoje tem. Então diretoria, abre o olho, presta atenção na negociação, porque a galera já está de saco cheio de tudo que vem acontecendo no Fluminense. Vamos falar agora de negociações em andamento. Jogadores que o Fluminense pode estar trazendo de outro clube para o nosso. A gente começa falando dos dois zagueiros, David Braz e David Duarte, David Braz do Grêmio e David Duarte do Goiás. David Braz deve chegar ao Fluminense sem custo, já deve estar vindo para o Flusão essa semana ainda para poder estar fazendo exame, abrir ali o contrato e dar aquela assinada para carimbar de vez que veio para o Fluminense. E David Duarte, o Fluminense a princípio vai oferecer uma quantia em dinheiro e o jogador Reginaldo. A gente ainda não sabe se será só o Reginaldo, mas a informação que a gente tem é que provavelmente o Fluminense vai disponibilizar uma quantia em dinheiro, mais o nosso zagueiro que já está bem rodado, já passou por alguns outros clubes de Série B também. Então, a princípio, nas duas negociações é isso. David Braz, como o Grêmio não pretende usar, vem sem custo. E o zagueiro David Duarte, que falta dois meses para poder assinar um pré-contrato. Também não sei se essa composição que o Fluminense está tentando de dinheiro, mais um jogador, seja o ideal. Só que como o Fluminense quer esse zagueiro logo, o Fluminense vai estar dando uma compensação financeira, mas o jogador, para o Goiás poder liberar ele ainda nessa temporada, caso isso não aconteça, o Fluminense teria que esperar até o meio do ano para poder abrir conversa com o jogador e ele assinar um pré-contrato e só contaria com o jogador na próxima temporada. Agora a gente vai falar sobre Matheus Babi, jogador do Botafogo, que é vinculado ao Serra Macaense, com 60% dos direitos vinculados ao clube. Então o Fluminense deve ter uma reunião hoje ainda com o atleta, com o staff dele, com os diretores do Botafogo para poder estar definindo essa negociação e quem sabe trazendo o jogador para o nosso clube. É um jogador que fez 10 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu não enxergo o Matheus Babi tão diferente do que eu enxergo o John Kennedy. Eu acho que o John Kennedy também tem um potencial absurdo no ataque, porém são características diferentes. O John Kennedy é um jogador com muito mais movimentação e o Matheus Babi já é aquele 9 mais estilo Fred. Não estou dizendo que ele joga a mesma bola que Fred, estou comparando estilo de jogo. Então ele é aquele jogador mais diário, jogador de última bola, daquele posicionamento diferente ali para confundir o Zagueiro, jogador da trombada também. Então o Fluminense vai tentar a contratação de Matheus Babi. E a gente fica aqui aguardando cenas do próximo episódio para que a gente possa estar comentando até um pouco mais sobre o jogador. Porque tem a concorrente do Atlético Paranaense, a gente não sabe se o Botafogo vai pedir algo a mais por esses 40% que eles têm direito. Porque é 60% do Serra Macaense, 40% do Botafogo. E segundo o empresário do jogador e o Serra Macaense, o jogador só sai do Botafogo caso o Botafogo dê o aval. Então a gente vai aguardar para a gente poder estar aqui comentando para vocês. Quem sabe o desfecho dessa negociação não seja positiva para o Fluminense. E ele chegando é um jogador que tem tudo para deslanchar de vez na carreira, pegar um elenco melhor do que o que ele tinha no Botafogo. E vai ser reserva do dom, né meu amigo? Então falta de experiência para ele aprender ali os caminhos da grande área não vai ter. Vai ter um jogador, casca grossa para estar passando para ele todos os caminhos da grande área. E quem sabe venha, jogue muito e dê alegria para a nossa torcida. Falando um pouquinho de Jean-Pierre também, o Grêmio sinalizou que realmente não conta com o atleta. tentou com o Bragantino ceder o jogador ao Bragantino e pegar o Claudinho para o Grêmio. Ainda não sei se talvez o Grêmio ou o Bragantino teriam que desembolsar uma quantia para fazer essa negociação. Acredito que seria o Grêmio que teria que desembolsar. Até porque o Claudinho, além de ter um potencial absurdo, já mostrou mais futebol que o Jean-Pierre. Então o Grêmio tentou essa negociação, só que parece que o Bragantino não aceitou. E o Grêmio quer uma compensação financeira por Jean-Pierre. E além dessa compensação financeira, tudo indica que eles não querem liberar o jogador para um time que vai competir com o Grêmio dentro das mesmas competições. Porque Fluminense está na Libertadores, Fluminense está no Campeonato Brasileiro, está em Copa do Brasil. O Bragantino só estaria em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E além disso, estaria cedendo o Claudinho. Caso o Jean-Pierre viesse para o Grêmio, seria só por empréstimo e nada mais. O Fluminense não tem intenção de gastar dinheiro para contratar Jean-Pierre, até porque acredito que seja um jogador bem caro e o Fluminense não tenha bala ainda para poder fazer uma negociação desse porte avançar a ponto de o jogador chegar contratado ao nosso clube. Então o Grêmio não tem a intenção de emprestar o jogador e só vai, quem sabe, emprestar o jogador em último caso. Não conseguiu nada no mercado que agrade, está acabando o tempo ali para negociar. Talvez o Grêmio ceda o jogador nesses moldes, caso esteja acabando já o período de transferência do jogador e ele fique encostado. O Grêmio também não vai querer deixar o jogador encostado, porque ele encostado ninguém vai querer contratar depois, porque ele tem que jogar bola, tem que mostrar o futebol. Então a gente fica aguardando para saber qual vai ser o desfecho. O William Bigode já está batido, todo mundo sabe que ele aguarda o retorno de Abel Ferreira ao Palmeiras para estar podendo falar com o treinador e a gente saber se realmente ele vai ser utilizado lá, se ele vem para a fusão, se ele vai renovar. Então a gente tem que aguardar mais um pouco, como eu sempre falo. Futebol é muito dinâmico, o que a gente acha que hoje não pode acontecer, daqui dois minutos sai notícia, e o que a gente acha que pode acontecer daqui dois minutos estragou tudo de vez. Então o William Bigode é aquele jogo de xadrez, rapaziada. Vamos aguardar e já já esse jogo de xadrez acaba e a gente espera que seja uma vitória, um checkmate do Flusão, né? Então o nosso vídeo de hoje foi esse, rapaziada, para a gente estar atualizando vocês sobre todas as negociações que podem estar acontecendo no Fluminense, trazer também o fato de Mascarenhas, que está retornando para o futebol português, falar um pouquinho sobre Caligari, que pode estar indo para a Fiorentina, caso a proposta agrade o Fluminense e o jogador. E estar sempre aqui atualizando a galera, para a galera ficar bem atenta em tudo o que acontece dentro do nosso Flusão. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até agora, sua participação é muito importante para a gente. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Nunca esqueça, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as nossas notificações e segue lá no Instagram, Quintal Tricolor. Saudações Tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto! Tchau!